Esse sabão é o campeão da Copa do Mundo, pois lava tudo e gasta pouco. Vem comigo, meus amores, que eu vou ensinar como fazer. Gente, 1 litro e 400 ml de água fria, 100 ml de vinagre e de álcool. Gente, vai deixar nossas roupas super macias. 500 ml de sabão líquido do mercado. Mexe bem aqui até agregar, meus amores. Gente, vamos deixar nada pra trás. Pegando até o restinho aqui da jarrinha. Gente, aqui vamos usar 100 ml da amida caseira. O link de como fazer a amida, meus amores, está na descrição do vídeo e fixado no topo, nos comentários. Gente, engrossa muito, rapidinho aqui. Já elevamos o nosso sabão pra 2 litros de pura economia doméstica. Gente, fica tipo mel. Já passando pras garrafinhas aqui, rapidinho. Já vamos poder usar em tudo, mostrando a eficácia pra vocês. Gente, espuma muito, rende muito aqui e vai gastar pouco. Gente, deixa bastante comentários pra mim aí. Curte, compartilha, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.